O programa Agroresidência dá oportunidades de os acadêmicos vivenciarem o dia a dia do campo. Sou Pablo Gomes, engenheiro agrônomo e agroresidente pelo programa de pós-graduação profissional Residência em Fruticultura Irrigada, coordenado pela professora doutora Carla Souza da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Trabalho atualmente com três cultivadas de uva, a BRS Isis, BRS Vitória e a Red Globe, e a Cultiva de Mangapau. Está me agregando muito, uma vez que eu posso unir a teoria que eu obtive durante a graduação com a prática aqui no dia a dia na fazenda. O projeto do Ministério da Agricultura e Abastecimento vem nos agregar muito, uma vez que podemos ampliar nossos conhecimentos de campo e ter a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho.